Ô mãe, mãe, mamãe, ô mãe, mãe, mãe O que foi, gatuchinha? Eu quero mais comida, vai por favor, só um sachêzinho, mamãe Mas você comeu sachê não tem nem 10 minutos Ah, mas aquele lá foi o almoço, agora tá na hora do pré-café da tarde Pré-café da tarde? Ai, quer saber? Eu duvido que ele consegue comer o tanto de comida que ele pede Eu vou deixar ele comer até passar mal pra aprender uma lição e parar de pedir comida a cada 10 minutos Quer saber, gatuchinha? Eu vou te dar todo o sachê pra você comer, tá bom? Mas tem que comer tudo Meu Deus, é sério, mamãe? Oba! Olha só, toma aqui pra você Esse é o melhor dia da minha vida Quero só ver 30 minutos depois... Nossa, deixa eu ir lá ver se o gatuchinha já tá cheio E aí, gatuchinha, comeu todo o sachê? Já, mãe? Tem mais? E esse foi mais um vídeo do Gatuchinha